Tordis, você é do mal! Retality! Guia! Feretor wins. Flawless victory. Minha kunai será lançada. E vai voltar no seu traseiro, de lado. Seu deboche termina aqui. Toma essa, idiota. Johnny Cage wins. Flawless victory. Forças especiais versus Lin Kuei. Se a se deseja. Sim. Não pode vencer. Sub-Zero wins. Flawless victory. Não pode vencer. Tchau, tchau.